Olá, boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores deputados júniores. O meu nome é Isabel Mendes Lopes e sou deputada municipal do Partido Livre aqui na Assembleia Municipal. Esta sessão foi muito interessante. Vocês trouxeram imensas ideias, muitas delas que já tinham defendido na última Assembleia em maio e que agora voltaram a repetir, e novas ideias que nós vamos tentar que sejam incluídas neste orçamento que vamos agora começar a discutir com a Câmara Municipal. O nosso papel aqui da Assembleia Municipal é acompanhar tudo o que a Câmara Municipal vai fazendo e tentando que as coisas aconteçam e fazendo propostas. E por isso também as vossas propostas são muito importantes. porque nós não queremos só que Lisboa seja uma cidade amiga das crianças, nós queremos que Lisboa seja uma cidade das crianças. E o que é que acontece numa cidade das crianças? Acontece o que a Vitória Clemente da Junta de Freguesia de Belém aqui veio dizer que é as crianças fazerem parte dos processos de decisão, ou seja, vocês serem ouvidos quando se vai mudar um parque infantil perguntar às crianças o que é que elas querem daquele parque infantil. Quando se vai fazer uma intervenção numa rua, por exemplo como é que vocês querem a rua? Como é que querem fazer o estacionamento na rua? Qual é o espaço que deve existir para árvores, para sítios para brincar, sítios para estar? E isso, a vossa opinião é muito importante e por isso, e é uma das coisas que o livro defende muito, é que as cidades sejam construídas também pelas crianças e por isso é muito importante a vossa opinião e é muito importante a vossa participação aqui na Assembleia Municipal e também nas escolas e em todo o lado onde vocês estejam, a vossa opinião é muito importante e muito obrigada por estarem aqui. Obrigada.